Música Estamos no Shopping Balneário prestigiando a primeira edição do Balneário Fashion Collection Um dia de moda aqui no Shopping com vários modelos desfilando Trazendo as novas coleções dessa nova estação, outono e inverno, vamos ver Música Aqui ao meu lado, Ronaldo Rocelli, a Viviane, gerente de marketing do Shopping Muito felizes por esse sucesso, aliás, quando o Ronaldo participa de alguma coisa, tem como ser diferente É verdade, né? Bom, a gente gosta do que faz, né? Eu acho que primeiramente isso Quando a gente gosta do que faz, eu acho que tudo corre bem, né? Mas está sendo um piloto de sucesso, eles estão celebrando a entrada da nova coleção Das várias lojas que estão participando, outono e inverno, e não podia ser num lugar diferente O Shopping Balneário merece, o shopping tradicional de Santos, o primeiro shopping de Santos, né? Super querido, aliás, apoia a cultura, apoia a arte, é essencial aqui, está muito feliz, né? Sim, estamos, o Shopping Balneário, como você mesmo disse, ele é pioneiro, né? Aqui na região, pioneiro no país, há 40 anos, ele é o terceiro mais antigo do Brasil E quer queira, quer não, foi o pioneiro em Santos e sempre fomentou, além da cultura, a arte, fomentava a moda Então, quantos desfiles memoráveis, o próprio Ronaldo participou de vários E hoje, agora, estamos retomando com o Ronaldo essa parceria, a partir de agora, do Balneário Fashion Collection, lançamento outono e inverno Olha só, e várias lojas desfilando, viu gente? São duas sessões de desfiles, vocês separaram, onde o shopping é a grande passarela Com certeza, o shopping tem a oportunidade de mostrar tanto uma moda casual passeio, que é típico de Santos, né? Uma cidade gostosa, uma cidade que realmente incentiva o passeio, incentiva o lazer, né? E o Shopping Parque Balneário é um dos lugares que o pessoal mais visita Vem tomar sorvete, vem passear, fazer compras, vem tomar seus cafés, né? Enfim, é super bacana passear aqui nesse shopping E estamos fazendo em duas edições, que é às 16h e às 19h, onde às 19h a gente está mostrando uma moda mais arrumada, balada, noite, enfim Aliás, muitas parcerias envolvidas hoje, né, Ronaldo? Olha, muitas parcerias, muitas mesmo Nós temos várias lojas bacanas, tanto masculinas quanto femininas E unissex também Nós temos duas óticas, né? Ótica Cleaver, ótica Martins Nós temos duas lojas de sapato, estileto calçados e Via Mia, né? E várias outras lojas de roupa Morena Flor, Gags, Sétima Essência, As Benditas, B-Rock A Toque Modas, a Emergência, enfim Todo mundo vestindo a camisa dessa festa maravilhosa, né? E a ideia é movimentar cada vez mais, né? Sim, é voltar Na verdade, o shopping está retomando a sua origem, o seu DNA com garra E numa parceria, né? Digamos assim, um flashback Com o Ronaldo É verdade, o Ronaldo é o grande realizador, né? A agência The Fox, que está realizando, com muitos parceiros também E o bacana é isso, né? As lojas participando Esse mix, né? De lojas de vários segmentos Aliás, o Balneário tem muitas lojas, segmentos Você entra aqui e já faz tudo É verdade Tem para a família toda, né? Então você tem de vestuários a acessórios, a serviços A nossa praça de alimentação Que é super aconchegante Também tem um menu para todos os gostos e paladares A gente também tem as óticas Os cafés estão conhecidos aqui, né? Super famosos Os preferidos de Santos Os preferidos de Santos Santista, que é Santista Vem tomar seu cafezinho e fazer seu network aqui no Balneário Tem várias exposições maravilhosas que acontecem periodicamente Ah, sim A gente sempre traz Abre espaço para artistas Procura trazer eventos para a família Que envolva crianças A gente está sempre fomentando o lado família O lado educação Crianças com seu espaço também Sim, sim Feliz, Ronaldo? Muito, muito feliz Assim, muito grato ao Shopping Park Balneário Eu até brinquei com amigos e nas redes sociais Que o Balneário está trazendo de volta o glamour da moda, né? Porque nós fizemos muitos eventos aqui dentro Bacanas, com vários parceiros grandes, né? E o Shopping Park Balneário, o marketing no shopping Deu essa oportunidade E a gente abraçou com muito amor, com muito carinho Porque eu digo que o Balneário, ele é simplesmente o jardim da minha casa Porque eu desço do meu prédio, caio dentro do Balneário Para tomar meu café Estou aqui todos os dias de manhã, 10 horas da manhã tomando meu café Enfim, o Balneário é uma delícia Olha só que dois parceiros Que estão participando desse evento maravilhoso Balneário Fashion Collection O primeiro de muitos que ainda vão acontecer André Galego, Jefferson Ramos Fazendo o maior sucesso Ele cuidando dos cabelos das modelos E ele maquiando, trazendo glamour Como que está, o que você está sentindo, André? Muito legal Eu acho que é o primeiro, né? Que está tendo Primeira vez que está tendo Mas muito legal Foi a adesão total Os lojistas elogiando As maquiagens que eram bem fashion E assim, eu tentei trazer para esse desfile Como são várias lojas E cada uma com estilo de roupa Uniformizei as modelos Com uma maquiagem mais psicodélica Colorida, flor Então ficou bem legal Bocão e o olho só colorido Ficou bem legal Verdade Ele já tem muita experiência nessa parte A referência Nesse mercado da maquiagem E você trouxe algumas coisas bacanas O que foi aquela pintura nos olhos? Então, foi o único rapaz que usou maquiagem No meio das meninas Então eu fiz estilo Uma máscara só para usar as cores psicodélicas nele E deixar ele no meio Das mulheres sem sentir peixe fora d'água Então foi uma máscara flor Tudo pensado E Jefferson, você fez os cabelos? Como que foi? Então, foi Para ser o primeiro aqui Foi bem bacana Tipo, os cabelos eu fiz um estilo mais Um coque mais despojado Os cabelos mais práticos Mais passarela Como o André mesmo já fez Uma cor Jogou uma cor Na boca, nos olhos Então eu quis um cabelo mais moderno também Eu quero agradecer ao Ronaldo Rocelli pelo convite Foi muito bacana ele me ligar Falando que eu quero que você faça o desfile Confio no seu trabalho Não posso esquecer de agradecer As meninas Denise Xavier E a outra que, desculpa, não lembro o nome agora Que fizeram todas as peles para mim Da Mary Kay A Mary Kay foi um mega apoio Preparou todas as modelos Para que eu pudesse chegar Já conclui meu trabalho A parte artística da coisa Meu companheiro de shape O Jefferson Ramos Que veio fazer todos os penteados para mim Junto com o assistente dele, a Agatha Então obrigado de coração Obrigado que seja o primeiro de muitos Olha só Nesses eventos maravilhosos Que acontecem pela cidade Principalmente com o Derambalnero Não tem como ter a participação Da Ótica Cleaver Que faz o maior sucesso E eu tenho orgulho de vir aqui Sempre Vandreia Vocês estão fazendo muito sucesso Sempre se reinventando E o que tem hoje especificamente no desfile? Bom, então Esse desfile Ele foi voltado para todos os lojistas Para estar mostrando Todas as tendências da coleção Outono e Inverno Que está entrando agora E a Ótica Cleaver Mais uma vez Está participando Desse evento Junto com o Shopping É para mostrar Tudo que tem O que está chegando agora Para a coleção Outono e Inverno Em óculos É lógico que agora Que estão começando a chegar Essas peças Mas esse pouquinho Que já chegou A gente está divulgando Nesse evento hoje Aqui no Shopping Parque Balneário Espero que estejam gostando E a Ótica Cleaver é isso Essa felicidade sempre Esse atendimento especial com o cliente Elas têm isso no sangue Eu e a Diana Na verdade Nós estamos sempre na loja Para poder dar a melhor orientação O melhor atendimento Porque assim Os clientes Eles não buscam só a questão do preço A qualidade Nas coleções Enfim Eles querem mais essa pegada do atendimento Que eu acho que isso conta muito Não adianta você ter o preço E você não ter o atendimento Você tem que unir o útil ao agradável Você tem que ter os dois Numa única coisa Então O que a gente procura é isso É estar sempre Focada Nas coleções Nas novas tendências E estar trazendo tudo isso Para o público em geral E todos eles sendo atendidos Da melhor maneira possível As benditas Quem não conhece essa loja Que expira elegância Ao meu lado Laurinha Isabela Mãe e filha Que levam essa loja Vestem a camisa de verdade Agora eu falo O que vocês estão trazendo Para hoje Isabela Hoje nesse desfile maravilhoso Primeiro a gente quer Parabenizar a iniciativa do shopping De estar realizando Um desfile como esse Para a gente ter A oportunidade De apresentar A nossa coleção E para as nossas Benditas clientes A gente está Trazendo a tendência Do outono e inverno Porém o que impera Na coleção É a nossa tendência É a tendência Das benditas Vocês colocam A essência de vocês É isso Laurinha? É A gente tem o costume De Eu não consigo vender O que eu não vestiria Nem que seja Que não seja o meu número Mas eu não Não sairia Com aquela peça Então tem uma tendência Muito pessoal De nós duas Que a gente coloca Em cima de Antes de tudo Então as benditas Você encontra Moda para todos os momentos Desde o casual Até mais festa Elegante Moda mineira Moda filha Uai Com certeza E é moda filha Moda mãe Né Nós temos o dia a dia E temos o chique Mas despojado A gente gostou muito Dessa inovação Do shopping Também a inovação Das modelos Né Que são mulheres Que andam na rua Mulheres de verdade É E o shopping Veio com Com esse algo a mais Né De trazer mulheres Normais Mulheres como a gente Então é Isso aí eu achei O máximo Parabéns Shopping Park Balneário E o nosso slogan Resume bem O que é a loja Né Mãe Você é diferente Então somos iguais Fabiane Zerbeto Da B-Rock A loja mais descolada Do balneário Você fica muito feliz De estar hoje Participando aqui Do primeiro Balneário Fashion Collection Um evento muito bacana Que trouxe a oportunidade Para a gente mostrar Os lançamentos Né Fabiane Isso A gente trouxe aí As principais tendências Né Do que vai rolar agora Nesse outono-inverno E aquele look Bem descolado Trazendo as tendências Mas também tudo a ver Assim com o nosso clima Né É outono-inverno Mas a gente mora Numa praia Então não pode ser Nada muito pesado Não pode da nossa atmosfera Isso Isso E como que é a essência De vocês Tanto masculino Feminino Tem calçado Nós trabalhamos com marcas Do Brasil inteiro Algumas marcas do Rio Como Farm Que são umas estampas exclusivas No feminino Trabalhamos com Reserva Que é uma marca carioca Bem descolada Cavaleira Que traz aquele rock'n'roll Traz aquela bossa Rock'n'roll Para as peças New Era Que são os bonés Os caps Que é uma marca americana Muito famosa E a gente sempre procura Trazer o diferente Para cá Só uma coisa No rock'n'roll que você vê Você já se veste inteiro Já Já sai pronto Já sai Tem os acessórios Tem os calçados As roupas Você sai com o look completo Já E eles participam muito Das redes sociais também Que eu vejo Sempre Sempre Estamos sempre presentes Lá Snapchat é no Instagram No Facebook A gente está sempre lá Atualizando Para deixar o nosso cliente Já informado Do que vai rolar Né Na próxima coleção Tudo Sempre Alguma coisa tem lá Todo dia tem novidade Se reinventando sempre Com certeza Parabéns Obrigada Obrigada E ótica Martins Também está participando Do desfile Lançando essa coleção Maravilhosa Outono e Inverno Ao meu lado A Vanessa Vanessa O que vocês estão trazendo De bom Nessa coleção Olha Nessa coleção Do desfile Do Shopping Parque Balneário Estamos trazendo Raiban Com as lentes Fashion Com essas lentes espelhadas Que a tendência agora É usar lente espelhada Estamos trazendo Persol Para uma linha masculina Um homem conservador Mais Né Clássico George Armani Também Dior Entre outras grifes Que não dá Para a gente ficar falando aqui Porque tem muitas Vocês precisam ver Para conhecer Realmente é muita variedade Que a ótica Martins tem Eles atingem Todo tipo de público E esse que é o bacana Vocês se adaptam Ao estilo do cliente Sim, sim Estamos sempre correndo Atrás da moda Indo em feiras No exterior Somos equipes Qualificadas Para te atender Para ver qual é o óculos Ideal para o seu rosto Pode ver que você vai gostar Você tem um preferido já? Ah, tem vários Difícil escolher, né? Esse que eu estou usando É um My Kit É um alemão Olha É um óculos De primeira Olha só Aqui do meu lado Claudete Da Toque Modas Fazendo o maior sucesso Nesse filho hoje, né Claudete? É verdade Então Nós estamos Com as coleções novas De outono e inverno E aí a gente gostaria Que todos vocês Viessem conhecer As nossas coleções Nós temos A Pau a Pique A Leclos E Laço Fashion também Mas além disso Eles tem muitas marcas aqui, né? É uma loja indicada Para uma jovem senhora Elegante Senhoras Não é? Vocês tem looks Para todos os momentos Tem Para as senhoras mais jovens Tanto com as senhoras mais velhas, né? Então temos todos os tipos de looks Que estão A coleção está maravilhosa Venham conferir Que vocês vão gostar Com certeza E hoje fazendo o maior sucesso Nesse desfile Como ela disse A coleção maravilhosa A loja é muito elegante Tem para todos os momentos A loja Ela tem uma infinidade de peças A coleção São várias coleções Várias marcas Entende? Então Só conferindo Parabéns pelo trabalho de vocês Já tem muitos clientes Também faz o maior sucesso É verdade É verdade É verdade Eu sou uma delas, né? Toque Moda Sucesso total hoje aqui No Balneário Fashion Collection Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma